Vamos para o Vale do Aço, onde um homicídio foi registrado na madrugada de hoje na rua Pouso Alegre, região central de Ipatinga. Esse é o segundo assassinato na região em menos de uma semana. Outras informações desse caso com o repórter Miguel Brás, que está de volta ao vivo. Saulo, a polícia militar compareceu ao local após testemunhas relatarem que ouviram cerca de 10 disparos de arma de fogo. Mas os militares encontraram a vítima, identificada como John Martins Rocha, de 30 anos, caída em um beco na rua Pouso Alegre. O SAMU até foi acionado, porém, não havia mais nada o que fazer. A polícia civil esteve no local, fez todos os trabalhos de perícia e recolheu pelo menos oito cartuchos deflagrados de munições 9mm. Após todos os trabalhos, o corpo de John foi encaminhado para o IML de Ipatinga. A polícia militar continuou os trabalhos para tentar decifrar este crime registrado na região central. Porém, foi aquela questão. Ninguém viu nada, ninguém sabe nada. A única informação é de que testemunhas escutaram os disparos. Porém, dando sequência nos trabalhos, a polícia militar apurou que a vítima teria chegado de viagem na madrugada de ontem. Porém, na noite de ontem, ele teria solicitado um carro de aplicativo. E acabou sendo assassinado horas depois, ou seja, na madrugada desta sexta-feira. Como já foi dito também, este é o segundo crime naquela mesma região. No domingo passado, um homem de 41 anos foi assassinado a tiros em um beco na rua Itajubá. A dinâmica do homicídio também não foi revelada. Nos dois casos, a polícia trabalha para identificar a autoria e a motivação. Saulo. Obrigado, Miguel. Até daqui a pouco.